Olha, eu fiquei perplexo com o que aconteceu. Você sabe que eu já critiquei o Rodrigo várias vezes e nunca escondi isso de você, mas o que ele fez agora, sinceramente, me parece quase doentio. É, é tão descabido que se eu não tivesse visto, eu não teria acreditado, mas eu vi. E como é que você tá? Bem, na medida do possível. Eu acho que a gente meio que se anestesia quando se depara com umas situações absurdas assim na vida, sabe? O fato é que eu não tô sentindo nada, só a vontade de que o tempo passe logo pra que isso tudo se torne uma lembrança, mais nada. Por um lado, o fato é bom, né? Porque assim eu enterrei qualquer esperança que ainda pudesse ter. Agora vem cá, você alguma vez notou algum interesse do Rodrigo pela Marta? Nunca, nunca. Se bem que ele vinha se comportando de forma meio estranha, eu cheguei a comentar com você, lembra? Esses últimos tempos ele parecia capaz de qualquer coisa. Que choque é ter sido a Marta. Se ele escolhesse qualquer mulher da cidade, já seria uma agressão a você. Mas a Marta, ele conhece muito bem, ele sabe que essa mulher causou a morte da própria irmã, que enganou a mim e as crianças durante anos. Pois é, eu não sei o que tem acontecido com as pessoas nessa cidade. A Marta era tudo isso que você tá falando e conseguiu ficar ainda pior. Agora, além de tudo, ela tá tão vulgar, tão... Agredindo as pessoas fisicamente, sem escrúpulos. Olha, eu tenho que concordar com você. Ela não tinha essa força que ela passou a ter agora. Não, o Rodrigo também não. Hoje, eu olhando friamente pro passado, eu reconheço que ele era um homem confuso, fraco. Engraçado que eu não via isso quando eu tava apaixonada por ele. Quer dizer, eu via, mas fingia que não. Mas, de qualquer forma, ele não teria coragem de ter feito isso que fez antes. Alguma coisa mudou nele. E vocês conversaram desde que você encontrou os dois? Ele me seguiu, veio até aqui atrás de mim na pensão. Queria que eu ouvisse as razões dele. Imagina, eu não quero nem olhar pra cara dele. Verdade é que só tem duas razões pra justificar essa atitude do Rodrigo. Ou ele é totalmente cínico, eu nunca enxerguei isso, ou ele enlouqueceu. O sonho, eu sei que eu sou um carrapato. Não, pior ainda, eu sou o carrapato do carrapato, sabe? Pior ainda, eu sou o carrapato do carrapato do carrapato. Mas não faça assim comigo. É muito forte pra minha pobre paixão que eu tenho por você. Você faça o que você quiser comigo. Você pode me bater, me xingar, me amarra no tronco, me chicoteia. Mas não fica com essa indiferença comigo, essa frieza de não falar, pelo amor de Deus. Soinha, eu sou espanhol, todo espanhol dança. Eu sou flamenco, eu danço desde pequenininho, você mesmo. Se você ouve o sabinha, você também não sai salvando pela pensão. Pelo amor de Deus, você faça o que você quiser comigo, soinha. Você puxa minhas orelhas, aperta meu nariz, você enfia o dedo no meu olho, você pissa no meu pé. Mas não faça isso comigo, que eu te adoro, soinha. Soinha, fala comigo, pelo amor de Deus, eu amo você. Você é a mulher da minha vida, você é tudo o que eu tenho. Eu quero que me... Eu quero envelhecer com você, soinha. Não, não, não faça assim, soinha. Ah, soinha, eu gosto tanto de você. Oi, Zeca. Posso saber onde é que a senhora foi? Pela sua cara, você já sabe, né? Tá perguntando por quê? Então quer dizer que eu abro meu coração, eu falo dos meus problemas mais íntimos, e a primeira coisa que a senhora vai fazer é ir correndo pra aquela pensão. O que foi que você falou pra minha mãe? Calma, eu já ia te dizer. É desse jeito que você quer que eu confie em você? Zeca, me escuta. Bia, eu tô muito decepcionado com você, a verdade é essa. Eu não esperava isso de você, Bia. E com que direito você vai logo me acusando, você nem ouviu o que eu tenho pra dizer. Saiba que assim você me ofende profundamente. Você não merece uma mulher fiel como eu, e nem eu mereço ser magoada desse jeito. Nós não fomos feitos um pro outro, José Carlos. Tá tudo acabado entre nós. Quem é que vai entender a cabeça das mulheres? Eu não entendo mesmo.